Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Magalu, repercussão total aí nas redes sociais, matérias importantíssimas aí, divulgando sobre o Magalu. Dá uma olhadinha, Luiz está trajando a pela, vá ao mais rápido possível para as nossas lojas, por favor. Vídeo da empresária viraliza e ajuda ações do Magazine Luiza, o Magalu 3, na bolsa. Que loucura, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu recebi esse vídeo por volta das 10h30, 11h, se não me engano, meio-dia mais tardar aí, no nosso grupo, e eu fiquei assim chocado, né, com o que eu vi, né, a forma da expressão da dona, né, majoritária aí da Magazine Luiza, né. A Luiza Trajano, ela deu um depoimento em um vídeo convidando os clientes que não foram aprovados por algum motivo no cartão de crédito, ou não tem limite de crédito, mas que no carnê da loja você teria, então, aprovação do crédito. E que você poderia pegar esse vídeo e levar para o vendedor e mostrar para o vendedor. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ela autorizou mostrar para os vendedores. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que está rolando aí sobre a Luiza Helena. Veja. Olá, eu sou a Luiza Helena, presidente do conselho do Magalu, a Luiza Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você, que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia. O seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você. Então, você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que, brinquedo. É só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnêzinho gostoso? Emprestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no júri. Tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. Eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você. É assim, é assustador, né? De ver o depoimento dela aqui para os seus clientes. E eu também faço parte. Porque eu sou o cliente ouro do Magazine Luiza. Então, ela mandou esse vídeo para mim também. E, com certeza, eu pedi para verificar meu limite de crédito lá. Eu tenho disponível no carnê um limite disponível para poder usar nas lojas do Magazine Luiza. E você pega que ela pede, por favor, vai o mais rápido possível. Por quê? As lojas têm meta para atingir. As metas são robustas para atender essa quantidade de lojas abertas. Eles precisam ter realmente uma quantidade de metas atingíveis. E, nesse momento, vocês sabem o que ela fala, a forma que ela expressa perante as suas opiniões. E houve uma reviravolta aí de clientes deixando de entrar nas lojas do Magazine Luiza para fazer compras. Então, se você pegar a quantidade de clientes que deixou de comprar no Magazine Luiza, e essa expressão dela de, venha para a minha loja, né? Por favor, vamos voltar com o carnezinho, aquele carnezinho gostoso, né? Pelo amor de Deus, né, Dona Luiza? Carnezinho gostoso, minha querida. Quem é que gosta de pagar juros? Nós já estamos cansados de pagar juros. O carnezinho pode ser gostoso, sem juros, né? 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Mas não é isso, não. Eu vou te dar um descontinho nos juros, né? E vamos dar uma olhada nessa matéria que eles estão falando aqui, né? Referente a isso. A empresária está entre os tópicos mais mencionados no Twitter. Enquanto os papéis do Magazine Luiza, o Magalu 3, ficaram entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira de 2018. As ações do Magazine Luiza estão entre as maiores altas do Ibovespa na segunda-feira de 2018. E embora o papel tenha apresentado um bom desempenho na última semana, dessa vez, quem pode ter dado uma forcinha para esse avanço é a Luiza Trajano, dona do Magalu. A empresária está entre os tópicos mais mencionados no Twitter por conta de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Luiza Trajano pede, por favor, que os clientes se dirijam a uma das lojas do Magaluiza que façam compras com crédito pré-aprovado em prestações de carnê. Mas se é no carnê, lembra aquele carnezinho gostoso? Que eu vou tomar no café. Pause o vídeo. Em prestações que você pode pagar, diz a empresária em trecho do... Com tudo relacionado à empresária, o vídeo deu o que falar nas redes sociais. O apelo da Luiza Trajano atraiu tanto comentários positivos como críticas. Confira abaixo algumas postagens. Vocês estão vendo aí o pessoal comentando. No mesmo dia em que o vídeo da Luiza Trajano promovendo concessão de crédito para compras na casa Luizna, o Magalu 3, viraliza nas redes sociais as ações da Magalu disparam na bolsa. Os papéis chegaram a subir 6% figurando entre os maiores altos do Ibovespa nessa manhã. Confira nossa cobertura completa no mercado, né? Então, aqui o seu dinheiro postou aqui as ações. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Como que apareceu aí o Magalu. Teve um pico aqui às 13h30, às 14h, né? Boa para o Magalu, hein? Mas, gente, me perguntaram se realmente vai quebrar o Magazine Luiza. Vários vídeos nas redes sociais falam que o Magazine Luiza vai quebrar. Tem vários posts aí. Inclusive, eu recebi vários vídeos aqui de outras pessoas fazendo o vídeo, comentando o filme do Magazine Luiza e tal. O que eu vejo aqui é uma situação que o mercado está vivendo, né? Se nós entrarmos nos shoppings, por exemplo, nós vamos ver ali vários tipos de lojas em liquidação. E não tem cliente para comprar o que eles estão ofertando. A quantidade de lojas que estão abrindo no digital é surpreendente. A gente vê os bancos digitais abrindo o Marketplace dentro do seu próprio shopping e criando novas lojas digitais, fazendo com que os clientes usem mais o digital do que loja física. Gente, eu sou uma pessoa que eu usava muito o meu poder de persuadir para poder negociar desconto na loja física. Hoje, é tão cômodo para a gente poder pesquisar preço pela internet e achar preço barato, ganhar pontos e milhas usando a nossa inteligência para fazer compras, que nós deixamos de usar loja física. E o que acontece? Não tem cliente suficiente para atender essa demanda que eles estão fazendo. Então, a gente vê assim, não vai fechar nada, não vai quebrar nada neste momento. É o desespero? Existe o desespero. Foi como eu falei para os membros do canal, o Magazine Luiza tem dinheiro em caixa. As ações do Magazine Luiza caíram muito, devido a algumas falas e tal, segundo os especialistas. Mas, o Magazine Luiza é uma empresa forte. Então, por trás disso aí tudo, tem um caixa, tem um grande banco, tem o Itaú, que tem uma força muito grande com a financeira da Luiza Credit. Então, eu trouxe para ilustrar esses cartões, para mostrar para vocês que não tem nada de fim, de parceria, porque até isso comentou, até isso cogitou. Se acabar com os cartões do Magazine Luiza, com o Itaú, quem tem fica tranquilo por enquanto. Não tem nada de especulação referente a este assunto. E sobre o fim do Magazine Luiza, eu não acredito nisso. Eu vejo aqui, sim, uma dona preocupada com as suas lojas, com os resultados. Então, vamos trazer cliente. De que forma? Não temos como dar crédito, porque aprovar o cartão do Magazine Luiza não é fácil, é pela financeira do Itaú, não é fácil. Então, já que está sendo difícil aprovar o crédito pelo banco, vamos aprovar pela nossa financeira própria, o carnezinho. Vamos voltar para o carnezinho. E aí, aprova um crédito pré-aprovado, de uma análise mais simples do que o cartão. E aí, no carnezinho, a possibilidade de parcelar em 12, 24 vezes aí, com juros. E ela diz que vai dar um descontinho ainda no carnê. Só mostrar para o vendedor o vídeo, que ele já sabe o que vai ser. Então, é isso que aconteceu. E eu quis fazer esse vídeo para deixar vocês não preocupados que vai fechar a loja do Magazine Luiza. Porque quando uma loja desse tipo vai fechar, a primeira coisa que acontece é vir na imprensa, aquelas imprensas fortes, robustas, e a assessoria de imprensa comunica que a partir de tal, 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 não vai acontecer. Igual aconteceu com o Extra, quando fechou os Hiper Extra. Todos nós ficamos sabendo, por grandes imprensas. Então, o que eu falo para vocês, sim, fiquem tranquilos, referente a isso. Eu não vejo nada de fechar a loja do Magazine Luiza. Minha experiência com esse tipo de ação de mercado, como eu já vi em Pernambucanos passar por dificuldades também, está aí até hoje, mais de 100 anos viva. Então, essa é a minha analogia referente ao que está acontecendo aqui com o vídeo do Magazine Luiza. E eu trago para vocês aqui a minha experiência com isso também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Silvano Lima, um grande abraço. Rodrigo Canto, um grande abraço. Wilson Ney Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.